Então galera Começando mais um episódio aqui No canal Alex Dex A moto tá suja cara Esses dias aqui na minha cidade Só chuva, bastante chuva mesmo Tá aqui Acabei de lubrificar a corrente da moto Não pode deixar seco Aqui é sujeira galera Mas só chove Parece que hoje vai chover mais Tempo fechado Bem nublado Na previsão do tempo também Fala que vem mais chuva aí Então é difícil você lavar a moto Pra chover no mesmo dia Primeira partida do dia Tô saindo pra trabalhar Tchau! 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 Galera bom dia Bom dia, bom dia Alex Dex na área Tudo bem? Já deixa o like aí Se não é inscrito no canal Se inscreva Seja muito bem vindo Começando mais um dia aqui Um dia um pouco nublado Dias de chuva Aqui na minha cidade Tá difícil de lavar a moto Galera Chovendo demais Tipo assim Você acaba de lavar a moto Vai andar na chuva Suja a moto Tudo de novo Galera Tão saindo aqui Bora trabalhar Como sempre Gosto de sair adiantado de casa Aquela esquentadinha na moto de manhã Antes de sair, né? Deixar a moto ali 5 minutinhos ligada Vamos aí, galera Galera dando apoio total Segundinha marcha aqui De boa Logo de manhã RF900 e Alex Dex Olha o clima aí, galera Não sei se aí no vídeo Vai dar pra perceber Mas tá bem nublado Não é pouco Desculpa a tosse RF900 aí, mano Tá falando aí um pouco Das minhas ideias futuras Pra essa moto Como eu disse aí Alguns vídeos anteriores Vou trocar a bomba de gasolina da moto As coisinhas pra fazer Nada demais Graças a Deus Tudo normal Tamo aqui na luta Dia a dia Graças a Deus Trabalhando bastante Trabalhando bastante Agradecendo a Deus A cada momento do dia Vou dar um rolezinho aqui Porque eu saí adiantado de casa Eu sempre saio mais cedo Pra ir trabalhar Sabe? Prefiro Chegar no trabalho 15, 20 minutos antes Eu fico lá na porta Esperando Isso é bom Isso é bom A moto tá super afiada Tava aí com as questões Dos documentos Nem precisa ficar repetindo Toda hora isso Todo mundo já deve ter percebido Que eu não gosto de andar errado Andar pendente Vamos que vamos Galera Dalefuteleque Salve a todos os amigos Que acompanham o canal Salve Salve mesmo Que tudo esteja ótimo Pra mim e pra vocês Pra mim Graças a Deus Nada a reclamar Yeah Daqui um dia Vamos tá pegando rodovia Fazer algumas viagens Estrear a moto Saindo da minha cidade aqui Com os amigos Mano Que delícia Que delícia Olha esse cachorro Ele sempre correu Atrás de mim Desde a época da ninja Galera Vocês lembram dele? Eu tenho vídeo Desse cachorro aqui Eu vinha com a ninja E ele saia Correndo atrás de mim Olha Olha 160 por hora Esse cachorro Mano Isso é louco Isso é louco Imagina um cachorro A 160 por hora Hahaha Deus me livre Tô de bem humor De bom humor Estou me sentindo Muito, muito bem É lógico A gente tem alguns problemas Pra resolver Temos contas a pagar Mas isso é normal Diz aí Qual brasileiro Trabalhador Que não tem uma continha Aqui Uma ali Pra ser paga Tem gente que é muito rico E não tem conta Mas também tem gente Que é rico E tem muita conta Então Né E vamos que vamos Sem reclamar Que que adianta Eu ficar reclamando Acho que pra mim A coisa é pegar É fazer Entendeu? Resolve Já estou aí Nos planos Corretos Pra Nossa senhora Esse trevinho É uma delícia De fazer Estou aqui Nos planos Corretos Já de Dar uma prioridade Trocar o óleo E filtro de óleo Dessa moto Que eu não fiz isso Até hoje Mas todo mundo Tá percebendo Que eu tô andando Bem pouco Geralmente Na cidade Aqui mesmo Ou então Quando eu pego Aquela rodovia Um pouco fora Da cidade Pra dar uma esticadinha Mas tem que trocar Não dá pra ficar Negligenciando Né Meus vídeos Estão ficando Um pouco longos Né galera Tô percebendo aí Mas É isso aí Tem muita Muita gente aí Que segue os vídeos Vê os vídeos Inteiro Vamos acelerar um pouquinho Eu não aguento né Já esquentou o motor Oh shit Tem terra ali Tem areia Hahaha Uma coisa que eu percebi Da RF Mano Não testei Rodovias ainda Ao extremo Ao meu limite Né Ao extremo Só piloto profissional Vou fazer isso Moto boa de curva Viu Na moral Sem brincadeira Sem zoeira Logo que eu vou Tá pegando rodovia Assim meus documentos Chegarem Vou tá Aprendendo A fazer curva Com a RF Aprendendo Por que que eu falo Aprendendo Acostumando Com o estilo Da moto Eu não fiz isso ainda Nossa que delícia Que aceleração mais Top mano E sempre dá pra melhorar Sempre dá Exemplo O que que eu poderia melhorar Colocar um filtro de ar Cayenne Esportivo Original Já achei pra comprar Pra ela Colocar a vela Ziridium Tem gente que fala Que não adianta Mas mal também Não vai fazer Né Eu tenho certeza Que mal não vai fazer E é isso aí Tem sempre coisas Pra melhorar Chegando aqui No meu trabalho A manhãzinha bonita A manhãzinha gostosa Chove Não chove Chove Não chove Dá sol Tempo fecha de novo E é isso aí Galera Galera É Vou chegar aqui No meu serviço Cortando o vídeo Por aqui Bom dia Bom dia Bom dia Que Deus ilumine O dia E a semana De vocês E a minha também Grande abraço Grande abraço E logo mais Tem mais vídeos Do Alex Dex Com certeza Né Alex Dex Não pode parar Totalmente Então é isso aí Valeu Valeu Galera Já deixa o like Se inscreva no canal Fica à vontade Pra comentar Curta Comente Compartilhe Tirem dúvidas Mandem sugestões E é isso aí Já me estendi demais Grande abraço Fiquem com Deus Fui É isso aí Basta Não pode parar Tirem dúvida